Chame a família, avise o tio e o avô Hoje todos vão saber que a sua garotinha se casou Proibida, escondida, muito jovem pra escolher Sua mãe quase desmaia, seu pai diz que quer morrer Eu já fui seu namorado, por isso ela me chamou Para que eu fosse testemunha dessa história Que seja linda como um dia foi a nossa Flores na cabeça, nossos pés descalços Nossa vida toda, paz e amor Flores na cabeça, nossos pés descalços Nossa vida toda, paz e amor Paz e amor Paz e amor Avise, avise, amante, chama seu irmão Eles têm que conhecer a sua mais nova paixão Estudante dependente da mesada de seu pai Um garoto com os braços tatuados E por você perdidamente apaixonado Flores na cabeça, nossos pés descalços Nossa vida toda, paz e amor Flores na cabeça, nossos pés descalços Nossa vida toda, paz e amor 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 Fazer Fazer